Fala galera, beleza? Arthur Nassi, referentes a mais vídeos do canal. Galera, vamos com um novo vídeo de hoje. A simulação da final da Copa do Brasil. Bom, vamos ao que interessa, não vou dar nenhuma mexida, não vou jogar contra ninguém, é CPU contra CPU, eu não comando ninguém. Bom, eu vou aqui no modo da Copa Libertadores, por enquanto eu não vou jogar, quer dizer, eu não vou fazer o modo campanha na Libertadores, então vamos lá. Arena do Parque lotado para ver a final da Copa do Brasil, Grêmio contra Palmeiras, não, é Arena do Grêmio lotado. Então, esses times vão entrar em campo, lembrando galera, que esse pet aqui é o outro pet sul-americano, não tem o Brasileirão, mas tem o Libertadores. Grêmio na escala de gol, Vanderlei no gol, Miranda, Victor Ferraz, Fulmo Cortes, etc. Na América da escala de gol, Everton no gol, até o ataque, até Luiz Adriano. Vai apitar o árbitro, começa a partida, essa é a decisão da Copa do Brasil, quando tem a simulação, né? Já começou com um passe para frente. Grêmio está chegando com Bruno Cortes, será que vai cruzar? Cruzou, estava impedido. O Gabriel Palmeiras com o Gabriel Verón, é o Gabriel Verón, sobre o Breno, o Breno Lopes. Olha aí, o Palmeiras, o xixi foi bloqueado, e é esse que tem tempo para o Verdão. O Breno Lopes vai cobrar o escanteio. Olha aí, cruzou, não tinha ninguém. Nossa, quase que saiu em cabeceio. A chance, a chance agora. O Breno Lopes, será que ele vai cruzar? Não dá, cruzou, chutou cruzado. O Gabriel Verón recebeu, topou para o Matias Vinha. Não deu certo o passe, o Matias Vinha de novo. Deu passe longo. O cara do Grêmio botou o pé e não foi falta. Segue o jogo. Ferreira está chegando, tocou para o Bruno Cortes sem profundidade. Ih, que grime do Bruno Cortes. Mas não deu certo. O Júnior deu vantagem, mas teve carrinho do jogador do Grêmio. O Júnior Adriano foi desarmado. O Grêmio está chegando com o Churrinho. O chute foi bloqueado. Mais um chute bloqueado. Dessa vez do Grêmio. Foi bloqueado o chute do Grêmio, mas foi bloqueado. Ah, só falei isso. Azar da pasta. Danilo. Não consegui fazer o passe logo. Bruno Lopes, que drible. Nossa, outro drible. Lindo lance do Bruno Lopes. Cara, esse é um mito, viu? E mais um do Luiz Adriano. Ferreira está chegando. Mas não foi o suficiente. Vem de novo. Luiz Adriano interceptou o passe. Não foi com o Lucas Lima, mas foi desarmado. Então segue o jogo de novo. Luiz Adriano mais uma vez com a bola. O passe foi cortado. É falta para o Palmeiras. Porque teve um empurrão do jogador do Grêmio. O Matias Vinha não recebeu. Ele foi tarde demais. Tocou para o Vanderlei. Manda para fora o Vanderlei. E estava impedido. E no Lopes não foi o suficiente. O passe foi cortado. Olha aí, não foi falta. Não foi falta. O chute. Chute torto do Luiz Adriano. Se fosse aí, ia gol. Olha o passe. É lateral para o Palmeiras. Danilo Lopes. Recebeu. Manda para frente. E termina o primeiro tempo. Para o quanto não saiu nenhum gol dos dois times. Vai começando o segundo tempo. E autoriza o árbitro. Borrolando desse segundo tempo. Já começou com um desarmamento ruim. Danilo. Luiz Adriano recebeu. Ah, impedimento de novo. Dessa vez que o Matias Vinha. César Pinari está chegando para o Grêmio. Mas é lateral para o Grêmio. César Pinari recebeu de novo. Tocou para o Bruno Cortes. O Cacilva. Olha aí. Não deu certo. Estamos nos 51 minutos para a segunda etapa. Ah, falta. Falta para cima do Breno Lopes. Vamos para a área. Olha o cabeceio. Jogo travão e vai para fora. O cabeceio de Luiz Adriano. Mais um. Mais uma finalização do Luiz Adriano. Lucas Silva recebeu. Lucas Silva recebeu. Tocou para o Michael. Nossa, que tribo do Michael. Tocou para o Alisson. Lucas Silva de novo. Mas não deu certo. Alisson de novo. Mas foi interceptado. Lindo passo para o Lucas Silva. Será que vai sair bom? Será que vai sair? Não, não vai. O Palmeiras está chegando. Cruzamento. O cara do Palmeiras não teve tempo de fazer o voleio. Mesmo assim, lateral para o Palmeiras. E o Lopes foi desarmado. Mais uma vez. Bateu para o Grêmio. Suí. O cara arremessou para o Bruno Cortes. Guerreiro de novo. O Grêmio está chegando. Cabeceio de trás. Everton. Que defesa. Teve alteração do Grêmio. Saiu o Bruno Cortes. Sempre com o Léo Gomes. Lateral para o Palmeiras. Estamos nos 73 minutos. Parou. Precisamente foi bloqueado. E escanteio para o Verdão. Mais uma alteração. Nossa. Dois jogadores do Palmeiras saíram. Escanteio para o Palmeiras. Não saiu o cabeceiro para o gol. Mais uma alteração do Grêmio. Diogo Barbosa entrou no lugar do Ferreira. O Grêmio está chegando. Estamos entre os últimos minutos. Olha o Grêmio chegando. Michael. Michael não deu certo. Felipe Melo. Palmeiras está em busca do seu primeiro gol. O Grêmio também. Está bom. Estou complicado. O Grêmio. Empereu. Está o Grêmio de novo. Estamos no último minuto. O juiz deu um minuto de acréscimo. Gabriel Verão. O Palmeiras está chegando. O último lance. O último lance. O Palmeiras está chegando. Vanderlei. O chute. Não é o suficiente. É o fim do segundo tempo. Agora vamos para a prorrogação. Já começou o primeiro tempo. Está com a prorrogação. E autoriza o árbitro. Bola rolando nessa primeira metade da prorrogação. Olha aí. O Grêmio está chegando. O maior começo de partida. Ele tem chegado no Grêmio. Matias Vinha. Tocou para o Gustavo Gomes. Felipe Melo. Mandou a oportunidade. Mas não deu certo. Olha o Grêmio. Com o Michael. Mas não deu certo. Felipe Melo foi desarmado. Vitor Ferraz recebeu. Recebeu um passe. O chagador do Grêmio. Jesus Pinárez não conseguiu. Acaba o primeiro tempo da prorrogação. Pelo menos não saiu mais um. Quer dizer. O primeiro gol ainda. Bola rolando no segundo tempo da prorrogação. E já teve um drible. Nossa. Outro drible. O mais do Felipe Melo. Tocou para o Emperreus. Mas não deu certo. Tocou para o Palmeiras. O mesmo lote recebeu. Tocou para o Danilo. Olha aí. O chute não deu certo para o Palmeiras. Ah. Falta. Falta. Centro Pinares. Olha aí. Não deu certo. Para o Grêmio. Arremesa lateral para o Grêmio. João Barbosa. Passou por um. Olha o Grêmio. Olha o chute. Para fora. Alisson fez um passo para fora. E não saiu o gol para o Grêmio. Se fosse gol. Ia ser um a zero para o Grêmio. O Júlio. O Júlio Tocê deu um minuto de acréscimo nessa prorrocação. Paulo Miranda. Ela até o Palmeiras. Será que esse vai ser o último lance dessa partida? Dessa prorrocação? Eu acho que sim. Mas nós vamos para os pênaltis. Se não sair o gol. Paulo Miranda recebeu o passe. É uma bela troca de passes do Grêmio. João Barbosa recebeu de longe. Olha aí. Cruzou. Mas não deu certo. O Júlio mandou para frente. E acaba a prorrocação. Agora vamos para os pênaltis. Para correr o Churin. Partiu o Churin. Webberton. Webberton defende. Mike vai cobrir para o Palmeiras. Olha o chute. Foi alto. Mas o Vanderlei quase defende. Um a zero para o Palmeiras. César Pinares. Partiu. É gol para o Grêmio. Cabra Verão. Autorizado. Bateu. Vanderlei. 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 Que defesa. Agora é Diego Barbosa. Para o Grêmio. Partiu. Nossa. Quase que o Webberton defende. Mas ele é dois a um para o Grêmio. Vendo Lopes. Será que vai sair o gol? Será que vai sair? O Vanderlei não se mexer. Mas saiu outro gol. Dois a dois. Alisson. Autorizado. Goleiro do lado. Bola no outro. Três a dois para o Grêmio. Felipe Melo. Bateu. No travessão. No travessão. Palmeiras erra o quarto chute. Agora se o camisa acerte do Grêmio, o Matheus Henrique fazer, acaba. Partiu. Gol. Do Grêmio. O Grêmio é campeão da Copa do Brasil com acima do Verdão. Campeão da Libertadores sendo eliminado no Mundial de Turbes e sendo vice na Copa do Brasil. O Palmeiras e o Grêmio foi um jogão no primeiro tempo. Quer dizer, no tempo normal e na corrogação não saiu nenhum gol até os pênaltis com vitória do Grêmio. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, clique em todos e tchau. 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 Tchau.